Eu me lembro quando eu tava no hospital Me mataram na roupa com o número 10 Você sentiu medo algum? Vou entender Eu não tenho solução Não fale que eu tenho salvação Aquilo, isso, acabou com a minha vida Sua arma perdida Você sabe bem mais do que eu Que a história não pode ser reescrevida O bem morreu, o bizarro apareceu Não complica